Olá, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético, e por ser eclético eu falo sobre muitos assuntos, entre eles informática. Bom, eu dou algumas dicas de informática para pessoas leigas, tá? Tem pessoas às vezes que têm conhecimento, vê o meu vídeo e às vezes fica até falando mal, isso tá errado, né, que as pessoas fazem. Se eu tô dizendo que é para pessoa leiga, e tem alguns que eu vou te contar. Sabe que uma vez eu fui pedir um português, né, para botar um cartaz do meu trabalho na padaria dele, ele falou, claro que sim, disse ele, podendo ajudar, a gente não atrapalha. Infelizmente, tem pessoas que parece que tem, o padrão, sabe, a mente da vida deles é atrapalhar as pessoas, em vez de entrar para ajudar, entra para atrapalhar. Mas vamos lá, você montou o seu computadorzinho, e a sua placa de vídeo não tá dando aquele rendimento todo, como se identificar? Eu tô aqui com o Windows XP instalado nessa plaquinha velha aqui, e com a plaquinha de vídeo. Vamos ligar aqui para vocês, para vocês verem e entenderem o que eu tô dizendo. Opa, já tá ligado aqui. Esse aqui é aquele monitor, né, quem tá me acompanhando aqui, ó, a pessoa falou assim, André, você tinha que ter ligado no monitor. Ele não tem uma coloração bonita, já falei, ele puxa para o azul, se bem que tem controle aqui, é só eu entrar aqui e diminuir, né, o azul não existe, né, tem que diminuir para diminuir o azul, só existe aqui, na verdade, é, esqueci as cores aqui, não, é azul mesmo, é azul, vermelho e verde, né, aí eu diminui um pouquinho azul para diminuir o tom do azul, que o branco não fica branco, fica meio azulado. Ah, pelo preço que eu paguei, né, gente, tá carregando aqui o Windows? Pelo preço que eu paguei, não dá para a gente falar muita coisa. Esse aqui fica um color, parece até a sensação que eu tenho, vocês não vão conseguir perceber pela câmera, não, mas a sensação que eu tenho, que isso aqui é um tubo, porque ele brilha muito, é um tubo velho, que tá, é, com o tubo fraco, aí que dá essa coloração, mas tá bom, o negócio é não queimar e me deixar fazer aqui os trabalhos, vai servir para outro projeto que eu tenho aqui, por isso que eu não fiz investimento, um bom monitor é um Philips, tá, que tem aí, que eu comprei para o meu filho, que monitor bom, tá 680 no Mercado Livre, mas não precisava eu pagar isso, além de que eu não tinha esse dinheiro, né, não precisava eu pagar, então esse aqui vai resolver para os meus trabalhos, então vamos lá, tá aqui, você abriu o seu computadorzinho, eu vou clicar aqui e vou abrir uma simples janela, tá, aqui, essa janela aqui, presta atenção como é que essa janela se mexe aqui muito bem, ó, ó, muito bem mesmo, você tá vendo aqui, tá ok, isso aqui é porque eu instalei a placa de vídeo, agora eu vou trocar o HD, que eu tenho XP aqui em vários HD de teste aqui, e vou cortar aqui a imagem, e vou botar o HD e ele não vai botar o drive de vídeo, vai botar, vai deixar um genérico, aí você vai notar que isso aqui fica travando, tá, vou trocar e já volto, bom, na verdade eu desinstalei o drive, que tava aqui, drive de vídeo, porque eu botei o outro HD que eu tinha aqui, não sei por que motivo, acho que eu tinha carregado lá, ele já tava com o drive lá dentro, aqui eu tirei o drive, tá, então tem um drive genérico colocado pelo Windows, tá, e muito ruim, tá, tá só o básico VGA, então quando você clica aqui e abre a mesma janela, ó o que vai acontecer, ó, a janela como é que fica, ela tá pesada, não sei se você espera que você esteja conseguindo ver daí, ela tá pesada, eu dou um zoom na imagem pra ver, tá pesada, e tá com essas múltiplas janelas, ó, eu tento mexer rápido, ó, eu tô balançando a janela rápida, ela tá fazendo isso, ó, então o que acontece, os jogos ficam complicados, fica errado, não funciona direito, então isso é pra você que é legal e fala, poxa, tá acontecendo isso comigo, eu não sabia, apareceu a imagem, eu achei que tava tudo bom, pois é, também a gente pensa assim mesmo, apareceu a imagem, tá tudo bom, não, mas drive genérico, aí ele fica travando, ó, aí os jogos que exigem placa de vídeo não vão funcionar corretamente, vou agora colocar de novo, né, o drive de vídeo, vocês perceberem a diferença, bom, já está no lugar, vou abrir uma janela, a mesma janela, e vou só, olha a diferença agora, ó a janela, ó, ela continua fazendo aquilo, ó só, ela mexe numa velocidade incrível, incrível, imagina o desempenho dos jogos, como é que vai ficar, tá, e até mesmo pra você ver imagens no YouTube, as imagens de vídeo, precisam, agora tudo tá exigindo boa placa de vídeo, tá aqui, uma placa de, boa placa de vídeo, uma placa de vídeo, né, aqui, ó, simples, 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 está funcionando legal, então fica aqui essa dica pra leigos, eu vou novamente dizer que às vezes entra aquelas pessoas que não ajudam e atrapalham, tá, pô André, obrigado pela dica, é simples assim, mas que a empresa passa desapercebido, tá, coisas que acontecem também, que eu vou fazer no próximo vídeo, é quando você acaba de instalar o sistema operacional, ele instalou tudo bonitinho e a frequência do monitor que vai de 50hz, tem uns que vão até 75 em todas as configurações, às vezes tá diferente, você instala na hora que vai abrir o sistema operacional, não abre, fica preta a tela, foi por causa disso que eu comprei, entre duas coisas, por causa disso que eu comprei esse monitor e acabou que não resolveu, porque esse monitor só dá 70hz em 720, vou até pegar o papel aqui, mais uma vez eu digo, não compre esse monitor só no desespero, eu tava com pouca grana, e o meu objetivo aqui não era, mas acerta as coisas, gente, que às vezes vale a pena você esperar e comprar já uma coisa boa, eu podia ter pago 600 reais, né, claro, 300 reais a mais, 350 reais a mais, né, mas eu comprava, esse aqui eu dei a vista e podia comprar prestação, um monitor melhor aqui, ele só dá 70 em 720 por 400, o 60, ele vai até 60, ele vai até a frequência, 67 em 1920 por 1080, né, aí ele dá 65, frequência horizontal e frequência horizontal, 67 tem isso, frequência horizontal e vertical, então é um monitor de baixa qualidade, então você compra um Philips, por exemplo, que eu comprei pro meu filho, eu vou botar aí, vou achar na pesquisa aqui, vou colocar pra você, é excelente esse monitor, você pode comprar e o meu filho gosta de jogos, ele só é alegria, e foi um monitor que na ocasião, paguei nele, acho que foi 340 reais, tinha acabado de chegar o lançamento, o cara acabou o que nós íamos comprar e ele vendeu esse pra gente, pelo mesmo preço, ele na verdade custava 450, ele vendeu por 380 pra gente, que monitor bom, e esse ele custa 665 reais no Mercado Livre, mas vale a pena, é um monitor que só te dá alegria, 19 polegadas, é 19, é 22, não, é 21, é 22 polegadas ele, vou mostrar pra vocês aí, excelente esse monitor, esse não, que eu vou mostrar pra vocês, então é isso, tá, muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, até a próxima dica aí, e eu tenho vários vídeos aqui, veja minha playlist informática, vai aparecer no finalzinho desse vídeo, tchau, tchau, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau!